É o seguinte, o coração, ele é sem dono, por isso que ele é assim, reverente, e a latada começa com a zabumba, chega o triângulo, chega a sanfão, essa é a base, é o começo, chega o swing do pandeiro, saltando esse terreiro, os orixás, a percussão, chega a bateria, a latada tá ficando moderna, alto ou contra baixo, balumoura, esse é o nosso samba de latar, Cumpadre, se adivina, você é valente, olha nem tu lembra da carreira que levou, você agora querendo brigar comigo, eu não sou o homem de briga, sou da paz e do amor, Cumpadre, se adivina, você é valente, olha nem tu lembra da carreira que levou, você agora querendo brigar comigo, eu não sou o homem de briga, sou da paz e do amor, Ô meu cumpadre, eu não sou valente, do jeito que você é, você aqui é me pida valentão, lá no seu lugar, apanhava a data de mulher, olha meu cumpadre, você é um cara valente, você quer brigar comigo, eu não tenho medo de nada, Sou de serra talhada, moro no alto de cima, não tenho medo nem de bicho pra tomar isso adivina, Sou de serra talhada, moro no alto de cima, não tenho medo nem de bicho pra tomar isso adivina, Cumpadre, se adivina, você é valente, olha nem tu lembra da carreira que levou, você agora querendo brigar comigo, eu não sou o homem de briga, sou da paz e do amor, Sou de serra talhada, moro no alto de cima, não tenho medo nem de bicho pra tomar isso adivina, Olha nem tu lembra da carreira que levou, você agora querendo brigar comigo, eu não sou o homem de briga, sou da paz e do amor, Ô meu cumpadre, eu não sou assim, valente como você é, você aqui é me pida valentão, lá no seu lugar, apanhava a data de mulher, olha meu cumpadre, você é um cara valente, você quer brigar comigo, eu não tenho medo de nada, sou de serra talhada, moro no alto de cima, não tenho medo nem de bicho pra tomar isso adivina, Sim! 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 O meu cumpadre, se adivina, você é valente Olha, nem tu lembra da carreira que levou Você agora querendo brigar comigo Eu não sou ouvido e briga, sou da paz e do amor O meu cumpadre, se adivina, você é valente Para que tu lembra da carreira que levou Você agora querendo brigar comigo Eu não sou ouvido e briga, sou da paz e do amor Oh, meu cumpadre, eu não sou assim Valente como você é Você é aqui, atendida, valentão Lá no seu lugar, apanha a volta de mulher Olha, meu cumpadre, você é um cara valente Você quer brigar comigo, eu não tenho medo de nada Só de serra talhada e mal no manto de cima No teu medo tem de bicho, não tem de serra talhada Agora eu não rolo de cima, não tem de serra talhada Eu não sou ouvido e briga, sou da paz e do amor É! Ô, Colônia que chavinha A chiena dali Eita, povo de sábado ela tá Música 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 Música